Olá queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre segurança da informação e sobre privacidade. Mais um vídeo extra aqui no canal e eu gostaria muito de não ter que fazer esse vídeo. Mas diante da situação que aconteceu semana passada e vem acontecendo, vem se desenrolando durante essa semana, eu sinto a necessidade de fazer mais um vídeo extra sobre o tema. A gente vai falar hoje sobre um vazamento, na verdade a exposição dos dados de 223 milhões de cidadãos brasileiros. A gente vai falar sobre isso na sequência. Então, para quem não me conhece, meu nome é Romulo Xoleva e eu faço aqui no canal vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano todas as semanas. Mas de um tempo para cá, eu criei uma playlist falando especificamente sobre segurança da informação, privacidade e anonimato, porque eu acredito que esse tema está relacionado direto ou indiretamente com o nosso bem-estar. E o que vem acontecendo de umas três semanas para cá é que algumas ocorrências na área da segurança e da privacidade, muito importantes, aconteceram e eu resolvi gravar vídeos extras pontuais sobre esses temas, que foi o caso do vídeo que eu fiz explicando as implicações das mudanças na política de privacidade do WhatsApp. Eu também fiz um vídeo sobre o nosso relacionamento com as redes sociais e como as redes sociais usam a nossa falta de privacidade para lucrar com isso. Então, o vídeo de hoje é mais um vídeo extra, então não tem roteiro, não tem edição, é um papo entre eu e você aqui para falar de um assunto que é extremamente preocupante. Eu fiz aqui alguns tópicos que eu quero colocar para vocês e o primeiro deles eu já fiz, é falar um pouco sobre a importância do que vem acontecendo. O segundo é, a mídia está chamando isso de vazamento, os sites especializados estão chamando isso de vazamento. Eu gosto de usar um outro termo, eu acho que o que aconteceu da semana passada para cá foi a exposição dos dados, não vazamento. Eu entendo que os vazamentos aconteceram ao longo de 2019 e esses dados foram armazenados, coletados, unificados e agora sim eles foram expostos. Então, nesse exato momento, até a gravação desse vídeo, a gente não sabe qual é a origem dos dados, apesar de a gente ter uma suspeita. Afinal de contas, no fim do ano passado, algumas instituições governamentais sofreram vazamentos de dados extremamente preocupantes. Então, pode ser que esse vazamento, em específico, faça parte do que está sendo divulgado agora, mas o fato é que a gente não tem hoje informações suficientes para dizer qual é a origem disso. O que mais? Ao contrário do que alguns veículos, alguns sites estão colocando, de que informações de dados cadastrais como CPF foram vazados, de fato, essa informação foi vazada também. Mas o que foi vazado, o que foi exposto, é muito mais preocupante do que apenas o número de CPF. Eu vou falar para vocês a lista aqui, baseado numa reportagem que eu vi no site Tecnoblog, e eu vou colocar aqui embaixo na descrição os links para todas as reportagens que eu li até o presente momento, a respeito desse assunto, e o link para essa reportagem vai estar lá, tá? Mas vejam bem, vamos lá. O que tipo de dado foi vazado? Nome, CPF, gênero, data de nascimento, nome do pai ou da mãe, estado civil, vínculo familiar, que relaciona você a outras pessoas da lista, e qual o vínculo, se mãe, pai, filho, filha, irmão, e por aí vai. E-mail, telefone, endereço, domicílio, incluindo o chefe, o que é colocado como chefe da família, número de pessoas, faixa de renda, endereço completo, escolaridade e se universitário, qual o nome da instituição, a data de conclusão e a data de entrada nessa instituição, a ocupação, o cargo, informações sobre o emprego, CNPJ, a razão social do empregador, informações de salário, renda, valor, se caso mensal, quinzenal, semanal, enfim, informações sobre sua renda e sobre o salário que você ganha, classe social, poder aquisitivo, classificação de poder aquisitivo, se é participante do Bolsa Família, score de crédito, que é uma informação que é usada pelas instituições financeiras para dar ou não crédito a você, para saber se você é ou não um bom pagador, título de eleitor, RG, FGTS, número do Cartão Nacional de Saúde, PIS-PASEP, informações de imposto de renda, como, por exemplo, qual a instituição que você usou para receber a sua restituição, relações com devedores, provavelmente quem você declarou na sua, no seu imposto de renda que era devedor, cara, foto, para alguns casos, para alguns casos não, para mais de um milhão de pessoas, foto, perfil no LinkedIn, para cerca de 5 milhões de pessoas, o perfil no LinkedIn, e por aí vai. Gente, é extremamente preocupante que essas informações tenham sido expostas, porque a gente não está falando aqui de coisas que são fáceis de se obter, como, por exemplo, o nome completo, data de nascimento, número de CPF e endereço. Existem informações aqui que foram geradas a partir do uso de uma inteligência analítica e através do cruzamento de informações. Então, essas informações, elas provavelmente foram vazadas de alguma instituição que fez esse cruzamento. E isso é extremamente preocupante e denota uma falta de preocupação com a segurança da informação, com a nossa privacidade e como isso é importante. Porque, percebam bem, a partir de agora, a partir da divulgação e a partir do momento em que essas informações se tornam públicas, está muito fácil, eu posso falar isso para vocês, está fácil obter essas informações na internet. A partir do momento em que essas informações estão abertas, pessoas que cometem crimes golpistas, sejam por WhatsApp, software de mensageria, como SMS, WhatsApp, Telegram, por telefone, o nível de sofisticação dos golpes que serão praticados a partir de agora, ele sobe ordens de grandeza. Porque não só as informações que eles têm para elaborar os golpes é muito mais precisa, como o argumento que pode ser usado nesses golpes, ele passa a ser muito mais convincente. Então, infelizmente, nós como cidadãos, diante dessa exposição massiva de dados, de dados pessoais, pouca coisa a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é, a partir de agora, prestar muito mais atenção em qualquer conteúdo, qualquer arquivo, qualquer link que seja enviado através das redes sociais, através de softwares de mensageria, qualquer que seja, jamais clique em links ou abra conteúdo enviado dentro dos seus dispositivos. Se você está em dúvida se aquela mensagem que você recebeu é, de fato, por exemplo, do seu banco, não clique e não abra o conteúdo. Ligue para a instituição. Descubra qual é o canal de comunicação oficial dessa empresa, qualquer que seja, e aí sim você ignora aquela mensagem que foi mandada para você e entra em contato com a empresa. E aí você valida se aquele conteúdo, de fato, ele é da empresa ou não. Perceba que a gente pode fazer pouca coisa, além de tomar cuidado e cobrar as instituições e o poder público para que esse caso seja, de fato, analisado até as últimas consequências e seja usado como exemplo para o nosso futuro, para mostrar para as empresas que têm a custódia dos nossos dados como é importante preservá-los e como é importante tomar todas as medidas para que essas informações estejam efetivamente protegidas. Infelizmente, eu não estou fazendo um vídeo para vocês essa semana muito feliz. Eu, particularmente, como pessoa que gosta do assunto, que gosta de segurança da informação há pouco mais de 20 anos, eu fico muito triste quando esse tipo de coisa acontece. porque isso afeta diretamente a nossa vida, mas também denota uma falta de preocupação, uma falta de zelo em relação a esses dados, em relação a essas informações. Talvez uma falta de perspectiva com o que, de fato, pode ser feito com esses dados. Eu realmente espero que as instituições responsáveis por investigar esses casos, esses vazamentos, que eu acho que não foi um só, espero que elas levem isso até as últimas consequências. Um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.